Você sabia que o Lewis Hamilton ficou muito feliz e muito empolgado que a Fórmula 1 vai correr com a W Series em 2021? Sim, o Heptacampeão falou muito bem, então assiste o vídeo até o final que eu vou contar tudo o que ele disse, mas não só ele, como outros pilotos do grid. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês viram a notícia de que em 2021 a W Series vai servir como evento suporte, evento de apoio em oito finais de semana da Fórmula 1. Ela vai aproveitar esse vácuo deixado pela Fórmula 2 e Fórmula 3, que não vão mais correr todas as etapas como a principal categoria do automobilismo mundial. E já falou, opa, é aí que eu vou me encaixar. Não sei se vocês lembram, mas em 2020 essa parceria já ia começar a dar os primeiros passos, porque estava tudo certo. A W Series iria abrir as etapas do GP dos Estados Unidos e GP do México. Infelizmente, não deu certo, porque por conta dessa pandemia, por conta do coronavírus, a W Series, a categoria totalmente feminina, se viu obrigada a cancelar o seu calendário, não teve nenhuma temporada. Mas, não importa, tudo deu certo para no ano que vem eles fortalecerem ainda mais essa parceria e vão dividir aí oito etapas. O calendário ainda não foi definido, então a gente não sabe muito bem quais que serão as corridas. Provavelmente, os Estados Unidos e o México estão incluídos nesse balaio. E aqui existe aí possibilidades de corridas europeias, especialmente por conta da falta da Fórmula 2 e da Fórmula 3. A Katerine Bond-Muí, ela já está muito empolgada, lógico, obviamente, a chefana da W Series. Ela deu declarações muito animadas, muito felizes, empolgadas, sobre essa parceria fechada, firmada aí para 2021. Ela disse que, além, obviamente, de estar muito feliz, estar extremamente ansiosa para dar o ponto até inicial nessa parceria, ela disse que nosso alcance global, impacto e influência será aumentado significativamente. Ainda, nosso objetivo é dar um passo crucial na carreira das pilotas e a Fórmula 1 irá ajudar. A gente não tem como negar isso, né? Vai ser muito legal, já estamos aí ansiosos para isso. E alguns pilotos de Fórmula 1 também estão bastante animados, não vem a hora dessa parceria de sucesso começar. O Lewis Hamilton, durante a coletiva de imprensa do GP da Turquia do último final de semana, ele comentou que, quando falamos de diversidade, normalmente as pessoas pensam que falamos em ter mais pessoas de cor, é ter mais mulheres envolvidas. No momento, é um esporte dominados por homens e isso precisa mudar. Lewis Hamilton, obviamente que ele ia falar sobre o assunto, claro, perguntaram para ele, mas ele que é tão engajado, que sempre tenta buscar dar voz às minorias, ele que sempre traz alguma manifestação para o paddock, é obviamente que ele ia se manifestar a favor e ele está certo, é preciso mudar o esporte. O Valtteri Bottas seguiu o discurso do inglês e falou que mais pessoas irão conhecer a categoria e serão capazes de acompanhar. Deve ser seguido como qualquer outro esporte, ele diz dos esportes femininos, de mulheres apenas. E ele está certo, é um esporte como qualquer outro, eu não sei por que teria essa diferença e é bom porque assim vai dar mais notoriedade à categoria AW Series. O George Russell disse que vai ajudar mais mulheres a entrarem no esporte a motor e tornar a Fórmula 1 o esporte mais diverso de uma maneira geral. Esse é o caminho que devemos tomar. Sim, esse é o caminho, a diferença, a inclusão, é muito legal receberem e estarem de braços abertos para a AW Series. E o Romain Grosjean falou Acho que é muito legal, estou ansiosa para ver o que vai trazer e se há qualquer chance de termos uma mulher na Fórmula 1. Essas foram as quatro falas que eu achei mais interessantes, dentre os pilotos que falaram, mas o Latifi e o Nicolas Latifi e o Kevin Magnussen também falaram. O Latifi falou que é legal porque traz mais reconhecimento para a categoria e o Magnussen falou que ele também está animado para assistir porque ele acha os carros e as corridas muito legais. E, bom, os pilotos de Fórmula 1 ficaram felizes, a Catherine Bond-Muirre ficou feliz, as pilotas da W Series ficaram muito animadas, elas se manifestaram pelas redes sociais todas, deram diversas declarações, falaram que estão muito ansiosas por isso. Mas, e aí, o que significa essa parceria entre W Series e Fórmula 1? Primeiro e mais importante de tudo é visibilidade. Correndo todas as oito etapas, a primeira temporada foram seis, agora vão ser oito etapas, vai trazer muito mais visibilidade, né, correndo com a Fórmula 1, vai trazer muito mais visibilidade para a categoria feminina. Porque vão estar ali, vão estar dividindo o mesmo espaço que a Fórmula 1, vão estar dividindo os mesmos finais de semana, os mesmos autódromos, assim como se acompanha uma corrida de Fórmula 2, assim como se acompanha uma corrida de Fórmula 3, vão começar a prestar atenção também na W Series, porque ela vai começar a viajar junto com a Fórmula 1, vai estar no meio das equipes de Fórmula 1 e também das equipes de cobertura da Fórmula 1. Então, as equipes que estiverem cobrindo a Fórmula 1, consequentemente, também cobrirão a W Series, acompanharão a categoria feminina. Então, isso é o ponto principal e o maior que é a visibilidade. A própria categoria, ela já divulgou, já tweetou no Twitter, obviamente, dando um oi para todos os tantos seguidores que ela ganhou desde o anúncio da notícia. Outro ponto bastante importante é também tornar as pilotas mais profissionais. O que eu quero dizer com isso? Elas estando num ambiente de Fórmula 1, podendo acompanhar um final de semana de Fórmula 1, podendo acompanhar de perto os pilotos de Fórmula 1, elas vão poder começar a pegar os macetes, a pegar algumas coisas, a prenderem. Pode ser só de olhar o comportamento deles, olhar a corrida ali de perto. Elas já vão começar a perceber coisas que antes elas não percebiam, porque antes elas estavam sozinhas ou correndo com o DTM. E o DTM é uma grande categoria, obviamente, está passando por uma crise, mas é uma grande categoria, mas também é uma categoria de turismo. Então, não tem muito a ver com a Fórmula, com o Fórmula, com o mundo do monoposto. Então, estar dentro da Fórmula 1 vai trazer mais esse profissionalismo para elas, como também vai trazer para a W Series, porque vai ver como o evento Fórmula 1 é organizado, como as coisas acontecem. Não que o evento da W Series seja ruim, seja mal organizado, seja qualquer coisa, mas de estar num paddock, de estar dividindo o mesmo espaço da principal categoria do automobilismo mundial, obviamente, vai só trazer ganhos para a categoria, para a organização, para quem que for. Também é muito importante, porque vai dar mais notoriedade, vai dar mais importância para a W Series. Se antes as pessoas viam como apenas uma categoria suporte do DTM, tem umas pilotas lá, agora vão ver como a categoria da Fórmula 1, vão dar muito mais importância, muito mais peso. É a categoria suporte da Fórmula 1, é a categoria que tem o apoio da Fórmula 1, é a categoria que a Fórmula 1 está abrindo seus braços e está colocando debaixo do guarda-chuva. Então, assim, é bastante importante, lógico, vale lembrar que são competições completamente diferentes, são organizações completamente diferentes, só vão estar dividindo os mesmos finais de semana, os mesmos autódromos, os horários ali de pista, mas são coisas completamente diferentes. O que eu digo colocar debaixo do guarda-chuva é a Fórmula 1 com Fiat, que é o trabalho bom o suficiente para colocar, para abrir as corridas dos finais de semana. E isso é muito importante. Além de que também vai trazer bastante atenção para as pilotas, né? A gente já sabe que a Jamie Shedwick é a mais conhecida, é a atual campeã, que está correndo na Fórmula Renault, que está na Fórmula Eurocup, que é a pilota de testes da Williams, ela é, naturalmente, a mais conhecida, mas vai dar aí atenção para essas outras pilotas. Então, ao meu ver, essa parceria Fórmula 1 e W Series só tem o que acrescentar, só tem o que dar ganhos, trazer ganhos para a W Series. E você, o que você acha? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser indiferente? A Fórmula 1 deu um tiro no pé? Comenta aqui embaixo, eu quero saber tudo, e lógico, compartilha com todo mundo, eu quero saber a opinião de todos vocês, e dá aquele like esperto e maroto para o YouTube entender que meu vídeo é relevante. Valeu para quem assistiu até aqui, e até a próxima!